Eu queria ser alguém melhor e ter assim razões para crer que o nosso amor te importa E me vais a brigar se em teu coração começar a chover Calando assim a voz que me diz Nada mais o amor te deve Mas é no coração que o escreve Não queria temer Pelo pior nem pelo que o futuro pode ou não vir a trazer E se o nosso amor acabar Meu amor eu juro que eu não quero mais viver Calando assim a voz que me diz Nada mais o amor te deve Mas é no coração que o escreve Meu amor não cantes esta canção Ela não pertence ao mundo que eu quero para nós Ela não vai Vem me levar O nosso amor 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 Amém.